Neste domingo, um robozinho apaixonado vence o terrível Lorde Coelhão e ganha o amor da linda princesa Mimi. Mas ele tem um grave problema. Ele não tem coração. Espantado com a revelação, o rei decide. Você terá três dias cenouras para encontrar um coração e colocá-lo no peito. Muito triste, nosso amiguinho encontra a ajuda de uma turma da pesada. Oh turma, nós temos que ajudar o robozinho a encontrar um coração. A princesa e o robô, uma aventura espacial com a turma da Mônica. Neste domingo, quatro da tarde. Vamos lá, turma.